Olha a minha volta As pessoas notam, só eu sei Que você é tudo, tudo em minha vida Por favor, não duvide Desse sentimento levou um momento Já não sei o que fazer Você sabe o jeito de me amar Me apaixonei, não dá pra negar Procurei, não achei Outro alguém igual a você Sou inseguro e não vou negar Mas meu ciúme eu vou controlar Pois não tenho, não achei Outro alguém igual você Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar Já você foi maior e eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor A mulher que eu encontrei A mulher que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez um homem mais realizado E me tirou todas as dúvidas do amor A mulher que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez um homem mais realizado E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor J.R. Divulga Music A qualidade dos palindões J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Transcrição e Legendas Pedro Negri